Música Sob a neblina característica da CEA Gaúcha, o Juventude retomou seus treinamentos nesta quarta-feira à tarde no CT do Verdão. Os atletas que atuaram no domingo fizeram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do grupo realizou um coletivo contra a categoria sub-20. Para manter o bom retrospecto recente como visitante, o Juventude começou o primeiro de oito dias sem jogos devido à parada FIFA. O Verdão vim de três vitórias consecutivas longe de seus domínios. Desde a chegada de Thiago Carpini, o Papo só sabe o que é vitória fora de casa. Apesar do revés do último domingo, o Verdão conquistou uma sequência de cinco vitórias seguidas que não ocorria desde o Campeonato Gaúcho de 2016. O volante Eirmer comentou sobre a importância da união do grupo e também assaltou a questão da parada FIFA para a evolução dos jogadores até a próxima partida. Pré-jogo contra o esporte que a gente vai ter a semana mais longa até então, digamos assim, para poder trabalhar mais tranquilamente, para poder integrar jogadores que estão chegando, como o próprio Luiz chegou agora. Então a gente vai ter um momento agora para poder alinhar bem esses detalhes, trazer mais jogadores para nós que estão ali recuperando, que é o caso do Romércio do jogo passado, que ficou de fora para poder recuperar. Acho que é mais essa questão, porque independente do próximo jogo, a gente ter que, do próximo mês, ser tão importante também para nós, eu acho que o trabalho tem sido muito bem feito pelo professor, então é jogo a jogo, a gente está indo semana a semana. Eu acho que o trabalho, ele por si só se prova pelos resultados e eu acho que o trabalho do professor Carpini, desde o primeiro dia, tem se provado através dos frutos. É nítido a evolução de muitos jogadores, é nítido a evolução da equipe, é nítido a evolução do nosso sistema de construção, do nosso sistema de pós-perda, é um trabalho muito bem feito, mas eu, talvez de todos os detalhes dentro de campo que todo mundo está vendo acontecer, eu prefiro, como atleta dele, falar do que vem acontecendo aqui, internamente entre nós aqui, a maneira como ele gerencia o grupo, a maneira como ele conversa com cada atleta, como ele sabe gerenciar cada situação, cada atleta que vai entrar ou sair da equipe, o olho no olho ali mesmo, a maneira dele lidar, acho que isso tem feito o grupo se fechar cada vez mais. Orquestrados por Thiago Carpini, a tropa do Vovô segue a todo vapor em busca de mais uma sequência de vitórias. O próximo compromisso do Juzão é contra o Esporte, no Recife, dia 22. Seguimos juntos, torcedor, e não se esquece de deixar o like e também se inscrever no canal da TV Papo. É o Jú!